salve corredores está começando pra você que assiste pela web mais um quadro testamos do programa fôlego mais uma chance que você tem de conhecer o próximo tênis de corrida que vai calçar os seus pés bom esse tênis está na minha mão aqui faz um ano e meio que eu quero testar ele foi lançado no brasil em 2014 é de uma marca asiática que o mercado de running brasileiro tinha muito pouco contato principalmente os jornalistas de running como eu os meus colegas tínhamos muito pouco contato com esse calçado até ele ser implementado no brasil até ele ser colocado à venda no brasil isso em 2014 no final de 2014 foi o primeiro contato que tive com esse tênis mesmo assim as estruturas para chegar até o mercado até os jornalistas de running para chegar até os veículos de comunicação ainda eram muito voláteis eu posso dizer assim da marca no brasil eis que do meio de 2015 pra cá eles criaram uma interface bacana através do meu amigo rafael zorabã muito muito aliás vou deixar um abraço para o rafael rafael grande abraço com o meu camarada que é o cara que organiza os 23k de garatá meu amigo você gosta de prova de montanha bacana com visual é o rafael que faz o rafael está trabalhando junto com a marca em questão toda divulgação para as mídias e para os veículos de comunicação juntamente com o zé lucio cardim que é outro cara super competente que escreve super bem também que eu aconselho a leitura dos textos eis que chegou pra mim então o 361 vou falar 361 pode ser 361 graus 361 como você achar melhor essa é uma marca que traz no na sua logo a idéia de superação 361 é um grau a mais do que a gente está acostumado na na normalidade e esse tênis aqui é o spire que é o carro chefe das linhas da 361 no brasil e no planeta você quer conhecer um pouco mais sobre esse produto que nasceu na ásia mas está se disseminando por todo o território mundial em termos de amortecimento e de rodagem o spire da 361 é o que eu te apresento hoje aqui no testamos então sai daí que está começando mais um quadro testamos hoje com 361 spire bom muito bem minha introdução foi muito longa mas eu tenho que falar duas coisas antes primeiro a dois testamos a gente a gente falou sobre a dificuldade de compreender se o mesh do phila kenner race era um mesh ou era uma tela eu recebi um e-mail de uma espectadora charmeni para quem eu quero mandar um beijo e agradecer ela me ela trabalha no setor têxtil e me mandou características técnicas do que difere um mesh de uma tela na verdade o mercado de tênis mercado de calçado não trabalha com o conceito de tela segundo o que me passou a charmeni eu estou acreditando ela porque acreditei no conteúdo que ela me passou várias apostilas para entender muito bem sobre as diferenças técnicas dos dois tipos de estruturas têxteis e chega-se à conclusão então que tela é algo que não se não existe no na estrutura de calçados bom mas não é de hoje que a palavra tela é utilizada para designar os meshes mais abertos que eles têm perfurações mais abertas então eu vou continuar a chamando de mesh ou de tela de acordo com a minha com a minha percepção se o mesh for um mesh mais intrínseco para mim é mesh se ele for mais sintético mais gostoso para mim é mesh se ele for mais rústico e mais aberto eu vou tratar como tela na verdade os dois são mesh mas tem perfurações diferentes e são feitos de maneiras diferentes que não vem ao caso a gente conversar aqui mas toda vez que eu falar de tela entenda como um mesh com aberturas mais largas e mais rústicas também mais ásperas no contato com o pé do corredor compreendido então tá gente vocês mandam essas perguntas para mim pelo youtube me forçam a correr atrás da informação o que é muito gratificante então obrigado a você corredor curioso e que quer sempre saber um pouquinho mais e me mandam essas perguntas para mim é muito importante porque me faz sempre atualizado ok vamos falar do que interessa o recado de hoje já foi dado vamos falar do spire da 361 esse tênis bonito que está aqui na minha mão na verb amigão esse aqui é o 361 e logo de cara vou dividir em três partes como a gente sempre faz aqui vamos primeiro falar do cabedal depois a gente vai falar da entressola depois do solado bom começamos com o cabedal como você pode ver isso aqui pra mim é um clássico mesh isso é um clássico mesh com aberturas super pequenininhas e com um tecido sintético super gostoso mas com bastante ramificação você vai ver de perto vou te mostrar como você pode ver ele tem três camadas de tecido super intrínseco isso pra mim é o que eu chamo de um clássico mesh mas ele é um mesh que respira pouco ele tem muito pouca abertura e por baixo ele tem um feltro esse mesh está disseminado não só na parte do toolbox mas também vem aqui para a parte do arco do pé e ele dá a volta inteira no calçado vai até atrás do contraforte segue a linha em cima do clip de contraforte até na língua a gente tem toda em todo o calçado o mesmo material que é um mesh sem costuras como você pode ver aqui na parte do bocal do tênis até o arco do pé quando você chegar no arco do pé aí sim nós temos costuras internas mas apesar do release do produto vender que o produto não tem costuras internas como você pode ver ele tem sim costuras internas bom o grande problema desse calçado na parte do cabedal não é a existência das costuras internas mas sim a falta de ventilação por se tratar de um mesh super fechadinho e mesmo assim ele por baixo ele tem um feltro ele respira menos do que os mesh tradicionais mas vou voltar para o cabedal e vou mostrar um pouquinho mais sobre o resto da estrutura quando você sai do toolbox e vem aqui para o arco do pé você já começa a ver linhas de suporte é engraçado que ele tem três linhas de três tipos de linhas de suporte ele tem um material aqui onde está a logomarca da 361 ele tem um segundo material que liga aqui na linha dos ilhoses ele tem um terceiro material que é mais fino mais elástico que está aqui na frente no lugar onde fica o joanete na parte externa a mesma coisa tem um material um material dois e material três o material um parece uma um tecido que imita o couro mas é bem sintético você percebe que não é couro material 2 é praticamente um nylon mais revestido como emborrachado mas é um mas é um nylon emborrachado e o material 3 ele parece muito o fluid fit você lembra do fluid fit da ASICS pois é esse sistema de amarração das linhas de suporte lembra muito o que a ASICS fazia no Nimbus 15 e no Nimbus 16 que foi o nascimento do fluid fit do fluid ride então é uma estrutura que a gente já viu em alguns outros calçados que é super competente mas que no meu entender nesse sistema por conta das três densidades das linhas de suporte é falta uniformidade nessa né nesse ajuste que o calçado vai ter mas a gente vai falar não pontos positivos e negativos bom cabedal esmiuçado você conseguiu ver mexe conseguiu ver as linhas de suporte o material que faz todo o ajuste do calçado e agora vou te mostrar o contra forte que é feito no material plástico externo tá que por dentro ele tem uma um mesh tela ventilado e aqui atrás tem as linhas de suporte até a parte da lingueta onde você puxa para tirar o tênis do pé o clipe contra forte é super rígido é externo também é muito parecido com o que a ASICS tem no mercado parece o clipe contra forte do Nimbus 16 exatamente igual o clipe contra forte do Nimbus 16 te dá um direcionamento de passada bacana e é isso esse é o cabedal do 361 Spire vamos falar da entressola que é a segunda parte desse tênis para isso eu vou lá na verbo de novo bom eu acho que o grande lance desse calçado tá na entressola por quê porque ele entrega para você uma entressola com três densidades e essa entressola começa na palmilha e aqui tá a palmilha ó essa é a palmilha do 361 a palmilha do 361 age diretamente com a entressola que é essa entressola azul e com essa com essa entressola branca que é o que eles chamam de QDP que é o Quick Dynamic Performance então é a interação de três densidades de entressola a primeira delas então como eu falei tá na palmilha que é uma palmilha feita de um EVA bem mais maleável super molinho a segunda densidade está em toda nessa parte azul da entressola que é uma 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 um EVA super maleável um pouco mais rígido que a palmilha mas super maleável muito acima da média do que a gente está acostumado de EVA disponíveis no mercado e o terceiro é um EVA mais rígido que é um que dá um certo controle de estabilidade que está aqui na parte externa mas também em toda a parte interna esse calçado é um calçado para quem pisa neutro ele não tem controle de estabilidade interno tem um controle de estabilidade distribuído ao redor de todo o calçado e o QDP funciona muito bem do ponto de vista de controle mas ele não funciona 100% do ponto de vista de estabilidade se você está buscando um calçado com controle de estabilidade talvez esse não seja o teu parceiro ideal mas se você está buscando um calçado confortável amigo é 100% confortável esse tênis certo vamos falar da terceira parte que é o solado parte que está aqui embaixo do 361 Spire bom como você pode ver no solado nós temos aqui vários materiais agregados no mesmo solado aqui nós temos uma borracha injetada um pouquinho mais rígida que ajusta na durabilidade esse é um calçado lembrando para quem pisa com o calcanhar não é um calçado para quem pisa com o meu pé então obviamente que ele vai ter muito mais material anti-desgaste no calcanhar vou voltar lá para te mostrar a gente tem um outro tipo de borracha injetada na parte externa do calçado que justifica o calçado ser um calçado neutro sem reforços na entressola na parte interna do pé o que justificaria um calçado para pronadores esse é um calçado para corredores neutros pinadores ele tem uma linha de uma linha uma linha de direção da pisada parecida com o que as que se implementa o guidance line e ele tem um sistema anti-torsão plástico como você pode ver aqui no meio que também é muito parecido com o trustex system da ASICS bom eu falei 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 agora você está pensando assim pô mas peraí os caras fizeram isso parecido com esse parecido com esse parecido com esse parecido com esse bom eu essa informação não é não é comprovada não vem no release do produto não tenho essa informação não posso cravar essa informação mas eu tive me contaram que os desenvolvedores de produtos da 361 que na na ásia trabalharam na ASICS foram tirados da ASICS e levados para 361 antes da confecção dessa linha de calçados de calçados de running então por isso que você tem um calçado com uma identidade muito semelhante ao que os calçados da ASICS apresentavam a duas temporadas ou a uma temporada é o clipe de contraforte externo rígido solados com duas três densidades a parte de guiar a sua pisada feito por uma linha de direcionamento um sistema anti torção plástico que é muito semelhante o mesh com a com as linhas de suporte é muito parecido com o que a ASICS fazia no nimbus 15 16 é isso então existe uma ligação teoricamente não posso cravar essa informação para vocês se alguém tiver pode pôr aqui embaixo na descrição mas que o produto é muito parecido é muito parecido e esse calçado ele é muito parecido com o que o nimbus te entrega não o nimbus eu acho que talvez mais com o cumulus porque é um calçado que não tem gel ele é a entressola dele é inteirinha baseada no EVA em três densidades o gel do nimbus dá um conforto diferente esse calçado ele entrega mais ou menos o que o cumulus entrega do ponto de vista de conforto mas é um dos pontos altos um dos pontos altos do 361 Spire é o conforto certo então vamos aos pontos positivos e negativos do chinesinho que rodou o planeta e está querendo dominar o mercado eu identifiquei um ponto negativo nesse tênis olha eu corri bastante com esse tênis como você pode ver ele está bastante deformado já corri bastante com esse tênis no final de ano corri bastante com esse tênis em esteira fiz treino de pista com ele fiz longo fiz longo de 30 km com esse calçado o calçado tem um nível de conforto muito acima da média mas um ponto negativo e vai ser o único ponto negativo que eu vou levantar desse tênis nesse review é o ajuste bom quando eu falei que as três densidades das linhas de suporte trabalham de uma maneira em que o ajuste não fica fixo e você não tem uma anatomia de calçado fixa quando você põe o calçado no pé a primeira vez ele está ajustadinho você começa a correr você começa a ver que ele começa a esgarçar um pouco o bocal a parte da frente do pé começa a sair um pouco de lateral e por que que em alguns pontos acontece e outros pontos do tênis não porque ele tem três densidades de linhas de suporte então nós temos densidade 1 aqui densidade 2 aqui densidade 3 aqui é óbvio que quando você força o calçado na mesma direção sempre uma linha com uma densidade vai fazer uma contenção específica outra vai fazer uma contenção menor e a terceira uma contenção menor ainda então o ajuste do calçado não é uniforme e isso não me agrada porque eu acabo tendo um calçado esgarçado um calçado que ele fica ele se expande em locais que normalmente não expandiria na parte interna do pé como você pode ver ele deu uma largadinha aqui na parte interna do pé então esse para mim é o grande ponto negativo desse tênis é o acabamento do ponto de vista de ajuste não é nem o acabamento de qualidade dos materiais porque os materiais são materiais de primeira linha mas o ajuste do acabamento não me agradou e esse é o calçado top de linha eu também estou testando mais um calçado da 361 que eu vou fazer o review aqui em breve mas por conta desse calçado ter muita sobreposição de tecido o ajuste dele deveria ser mais preciso e não é então esse para mim é o ponto negativo do tênis bom o primeiro ponto positivo desse tênis é o conforto e a gente está falando da interação das três densidades começa na palmilha vai para entre sola 2 para entre sola 3 esse conforto é muito bacana é o que a gente tem no cumulus que para mim é um dos calçados mais confortáveis do mercado ele não deixa de ser responsivo ele é um calçado responsivo não tem a responsividade de calçados intermediários de entre solas revolucionárias mas ele para ser um calçado tão confortável quanto é ele é sim responsivo também então para mim ponto alto ponto chave desse calçado ele é um calçado confortável se você está procurando um parceiro para suas rodagens longas esse pode ser o seu parceiro certo? segundo ponto positivo muito legal sempre chamo atenção disso material refletivo o calçado tem material refletivo no calcanhar tem material refletivo na parte do meio em toda a logomarca da 361 e na parte da frente também para quem corre a noite quem vai correr na USP a noite vai correr no Ibira a noite para não ser atropelado por uma bike porra, é muito legal sempre a gente levanta a bola para isso ok? bom, essa foi a minha avaliação do 361 Spire o top de linha da marca chinesa que chegou no planeta inteiro tem nos Estados Unidos tem no Brasil eles estão olha, eles estão muito fortes eles patrocinaram vários jogos tiveram na Olimpíada de Pequim patrocinaram muito atleta profissional eles vêm forte para a Olimpíada do Rio tem muitos atletas que serão patrocinados pela 361 na Olimpíada do Rio então é uma marca para se ficar de olho tudo que o chinês faz eles fazem com força eles entram para arrebentar então provavelmente a evolução desse calçado vai ser exponencial certo? recapitulando para vocês então esse aqui é o Spire da 361 ele está à venda no mercado por R$ 549 ele tem 11mm de drop e pesa 297g um tênis de rodagem que pode ser o seu próximo tênis de rodagem espero que vocês tenham gostado semana que vem tem mais grande abraço para você até a próxima tchau 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 então vai lá inscreva-se no canal faça parte dessa família que é voltada para corrida que gosta de produtos para corrida e fica sabendo toda semana das novidades desse mercado que a gente entrega de bandeja para você certo? valeu grande abraço e tchau